Vamos agora falar que o Carnaval de Belo Horizonte é um carnaval onde a diversidade, sem dúvida nenhuma, se encontra. Este, pelo menos, é o tema do bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, atração da folia em BH e da nossa coluna de hoje, Acessibilidade. O meu genro, o Léo Medina, Leonardo Medina, ele me putucou, me sugeriu que eu fizesse um bloco de carnaval, isso há quatro apresentações, quatro anos. E aí, eu como carnavalesco, a alma de carnavalesco, que eu tenho, sempre tive, adoro carnaval, eu topei no ato. E, bom, aí me veio a ideia de fazer, botar o bloco na rua, com uma ideia que vem lá do Preconceito Zero, que foi um movimento de um grupo fantástico, de umas 17 pessoas, um movimento que a gente levou para a rua, para a Praça de Santa Tereza, em 2011, se eu não me engano. E, desse movimento, eu tinha criado o slogan Todo Mundo Cabe no Mundo. E aí, eu disse para o Léo, olha, vamos fazer, mas vamos, então, puxar essa ideia, né, do Todo Mundo Cabe no Mundo, que já tem, inclusive, uma marca, que já estava criada. E deu super certo, ele topou, a gente botou o bloco na rua, e o bloco vem só crescendo. Foi uma grata surpresa, porque a gente não contava com essa adesão tão grande, né, e foi muito bom, o primeiro ensaio foi maravilhoso, porque o foco do Todo Mundo Cabe no Mundo, principalmente, é a diversidade, principalmente, é a inclusão de todos, absolutamente todos, sem nenhuma discriminação. E, depois, a fantasia, a fantasia individual, a fantasia, ou pequenos grupos, mas a fantasia criativa, que puxa aquela figura, aquela imagem, até psicológica, que você pode ter dentro de você, aquela coisa que você sempre quis, sair na rua, e você ter essa oportunidade no carnaval. Isso foi uma das coisas que puxou do carnaval para cima, e o carnaval mesmo, de você esquecer a realidade e viver aquele sonho, aquela fantasia durante a liga do fim. A felicidade do nome do bloco, né, que já é uma mensagem. Todo mundo cabe no mundo. Quem não entender essa mensagem, não vai entender outra mensagem nenhuma, né. E daí, com isso, a gente reforça com a imagem da minha situação como cadeirante, que já é também uma abertura, e o convite que a gente faz o tempo todo na divulgação, que todo mundo é bem-vindo, que todo mundo precisa descobrir que a rua é dele também, as pessoas com qualquer tipo de limitação. Aqui a gente abre o espaço da rua, e é um espaço que as pessoas, o cidadão tem, e não sabe que tem. O que a gente faz é só mostrar isso, é a gente abrir isso, escancarar essa rua para todo mundo. Então, que venham, que venham sempre cada vez mais, e o bloco está não crescendo, e a gente está esperando é isso, que o mundo seja realmente mais inclusivo, mais democrático e mais visto. Gostou? Quer participar então da diversidade do Todo Mundo Cabe no Mundo? Anota aí, o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo sai no domingo, às 9 horas da manhã, da rua Piauí, no bairro Santo Efigênio. O convite está feito.